Vamos lá, vamos lá. Agora é o teste 2. Vai ficar apertando o G que nem um louco quando a gente vai começando. G? G? Nada. A não ser que seja defendente a C4. Você vai jogar a C4 e vai estourar ela na sua cara. Na sua cara? No ar assim. Vai ser bonito. Vai no armory. Vai armory. Arsenal. Isto. Anetone Tachanka. Eita porra. Só pra trollar, vamo lá. Os caras brigando com o Stereo no grupo. Stereo, Stereo, mano. Sério. Aí eu tô com a melhor classe, bora. Cadê? Vem Coelho, a gente vai te dar ordem. Coelho, você podia coordenar a defesa. Eu só acho só. É, então. Vamos. Agora o Coelho que vai guiar tudo aí. Dá as ordens. Posiciona todo mundo. Não, a gente tá defendendo. A gente só vai seguir o Coelho, velho. É o seguinte. Coloca uma parede aqui. Reforça essa parede aqui. Cadê? Essa aqui, tá? Essa aqui, vai. Todo mundo cagou. O Coelho, filha da puta. Agora segue sua vida, cara. Pô, eles tem que salvar o refém, velho. É, eles tem que salvar o refém. Porra, eu sou mó lerdo com o bagulho. Foi três carrinhos já, Panetone. Você vai fechar aí? Vou fechar aqui. E aí, gatinho aqui. É que eu sou muito lerdo de mute, velho. Eu sou assassino de... Se colocar... Se colocar um mute embaixo aqui do buraco, ele... Consegue. Ô, tem que fortalecer aquela parede ali, ó. Daquela salinha ali, ó. Não vai dar merda. Não, o... O mute não... Não vai pra cima, não. Não tem raio pra cima, não. Ah, não tem pra cima. Não. Mano, falta reinforce aqui, velho. Quem não colocou? Eu... Eu tenho reinforce aqui ainda. Já vou colocar o fax. Isso. Ô, ô, coelho. Já usou teu reinforce já? Hã? Já usou teu reinforce de parede já? Tem sim, ô. Tem essa passagem aqui, ó. Tem tempo, né, Tony? Reinforce ainda? Ah, eu já gastei lá. Onde que é? Onde, 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 onde? Aqui, Patife. Vem nessa parede por fora mesmo. Aí, ó. Deixa aberto aí, não, coelho. Onde, onde? O Patife já fechou ele, ó. Caralho, é pra fechar a porta mesmo? Eu acertei. Viu? Ele fecha aí, mano. Tá com cuidado de ficar aqui, só que o Panetone tá de tianca ali, vai. Patife, eu tô olhando a escada, Patife. Tá olhando a escada? Eu tenho visão melhor aqui da escada, amigo. É? Então, olha aí você. Entrar a vida. Tá. Eu vou deitar um pouco embaixo da bunda. Ui, atrás de mim. Atrás de mim aqui. Aí, estourou onde? Não, não. Lá onde o Patife tá? Matei um já. Patife, vaza daí, vaza daí, vaza daí. Vaza daí, vaza aí. Vamo lá, vou lá as câmeras aqui. Vai, Lipão, guia nóis, que é nóis. Eles tão estourando em cima, Patife. Eles tão estourando em cima. Ah, deixa eu vir aqui, ó. Troquei de lado. Ô, coelho. Ô, coelho. Ô, coelho. Nada não, o Lipão tá olhando. É, eles tão... Eles tão em cima, tão em cima. Coelho, 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 coelho. Coelho, coelho, coelho. Coelho, coelho. Ali em cima, Lipão. Ali em cima ali, ó. Abreu, abriu o teto. Que porra eu fiz aqui, mano? Vou te matar. Ó, que susto. Nossa, já sei, ó. Galera, não vou morrer nem fudendo. Agora eu sou um emo. Tô isolado aqui, ó. Vou te matar, vagabundo. Lipão, tem cara lá, Lipão. Ah, mano, isso é mó... Fica me trolando, velho. Quem te trolou, velho? Foi o coelho aí, mano. Sempre não cagar eu. Ó, vai cagar, vai. Ih, tá menstruada! Aqui, ó. Xereca, tá sangrando! Que horror! Olha o carrinho aqui, ó, guys. Mateu todinho. Acabou. Meu Deus, vocês estão matando os caras. Não tô vendo ninguém. Mataram refém! Carrinho aqui, ó. Cuidado com o refém, velho. Minha amiga tá muito boa. Ah, filha da puta! Nossa, nem vi de onde eu tomei. Só tomei. Onde vocês estão vendo os caras? Viu o Panetone ali? Morri. Matei geral e morri. Pensei. Eu fui olhar pro lado e... Os caras estavam aprontando com essa galerinha. Tem de sniper aí, Panetone. Essa porta à esquerda aí. É, sobrou o... O sniper deles lá. Ele vai ter que ruxar, ele vai ter que ruxar. Tá aí, tá aí, tá aí. Vira pra cima, Lipão. Boa, Lipão! Ah, rapaz. Mais um, galera. Esse é o melhor time do Brasil. Puxa lá, Lipão. Puxa lá, Igor. Puxa lá, Igor. Igor, não. Boa, Panetone. A gente ganhou, ganhou. Boa. Ele tá em outra dimensão, tá em Narnia. Cara, eu tô em outra partida, sério. Não consegue ver nada não, Coelho? Eu não vi porra nenhuma, só efeito. Ficou que nem uma trouxa se debatendo ali. Fiz mágica aqui, ninguém viu nada. Vamo aí. Pô, vocês precisam de Thatcher? A gente precisa de Thatcher e a gente precisa de... Martelão show. Ash você não precisa ou não. Não, Ash não. Pega tudo. Se os cara estiverem embaixo, eu vou fazer uma estratégia com o Coelho que a gente vai ganhar o Coelho e vai matar geral. Fechou. Só tenho que entrar no mesmo servidor que você. Beleza. Coelho, fica comigo, Coelho. Não, Drizzi, eu vou fazer aquela do ratão, do ratão em sua, que funciona horrores. Sabe qual que é? É, isso mesmo. É lá embaixo mesmo. Nossa, tem que ser mais manjada que o Batman, mano. Não, o quê? Vai ter três caras esperando. Vai nada. Aquela do martelão? Após 10 de jogo, você nem vai cair. Após 10 de jogo, você nem vai cair e já vai morrer. Ah, o martelão é show, velho. Olha essa única posição da câmera, velho. Muito show. Pô, por que meu drone está todo tremendo, aquela? Porque você deve ter quebrado ele. Pô, só o bloqueio em uma posição muito top, velho. Pô, caralho. Isso é um sinal da merda. É, você caiu um dia. É, você caiu um dia. Olha o carro do Lipão, velho. É, vai zoando. É, tomara que ninguém marque no teu carrinho, né, Lipão? Senão os caras vão achar e vão destruir. Ah, velho. Seria muita mancada, velho. Seria muita mancada, velho. Alguém ficar marcando os caras do teu carrinho. Olha os caras desesperados lá que estão sendo marcados. Olha que mancada, velho. Ih, acharam o Lipão. Pega o Lipão! Pega o Lipão! Vaza, corre, Vergui. Vamos, vamos, vamos. Infiltra aqui, ó. Infiltra. Amor de porra, mano. Vai lá, Patinho. Não vai fazer a tática do ratão, não? Ah, você falou pra não fazer? Mó chato. Ó, a trepe aqui, ó. Ó, a trepe aqui. Ó, a trepe. Eu chego chegando. Boa Lipão. Eu chego chegando porque eu tenho medo, não. Lançando o Granado Frog! Culpa do Breeze, velho. Me deixou nervoso, Zerr. Não, boa Lipão. Mandou mal bem, velho. Eu ia morrer ali. Não, sim. Eu... Eu não mandei tão mal assim, não. Eu mandei o Patinho sem matar. Ah, morri também, amigos. Alguém vai me salvar, por favor? Não, salvo o Patife, não. Porra Lipão, você deu sua vida pela minha... É, espera aí que eu tô na minha missão aqui de vida. Dreezy, é sério. Vem me salvar, Dreezy. Dreezy, por favor. Salve, querido. Boa, Dreezy. Muito obrigado, viu? Você colocou aqui, Dreezy, essa bomba aqui? O que foi? Eu coloquei, sim. Ah, não. Não. Caralho, Tony. Caralho, eu acho que eu tô fazendo mó tática legal e vocês já tão tudo na minha frente. O bagulho tá lá, irmão. Lá no cima. Uma parada da hora. Desce aqui, ó, coelho. Vem cá, vem cá, que hoje eu tô tendo uma escada. Caralho, vocês são mó pau no cu, velho. Vem cá. Eita, porra. Eu estou na câmera em cima de vocês. Seria o big brother. Big brother. Big brother. As granadas ali, não matei ninguém, Paty. Não? Cuidado, coelho. Tem que ir bem. Boa. Aqui é na tática do macaco louco, coelho. Ah, já sei pra onde eu vou. Coelho, essa tua granada aí foi bem efetiva. Acabou com a água do bebedouro lá. Os caras vão passar sede agora. Boa. Olha a câmera ali em cima, coelho. Ali, ó. Pode vir, pode vir. Ai, eita, porra. Olha, ó. Mata ele, coelho. Mata ele, coelho. Mata ele, coelho. Trouxe essa mina aqui, panetone. Trouxe essa mina aqui, panetone. Ah, que isso? De onde como ele me matou, velho? Ah, o Cauê tava atrás do armário, eu não vi. O Cauê tá nos armários, o Cauê tá nos armários. Que isso, time. Que isso, time. Que feio, hein. Como que tava aberto aquilo ali e eu não vi, mano? Olha o Cauê, filho da puta, velho. Eu tava mirando ali, mas eu morri putuadinho num buraco que eu não entendi onde era, velho. Não tinha nenhum buraco ali, mano. Só a porta que eu parecia onde tava. Eu tava com uma piratina. Você estourou alguma coisa dentro? Ah, mas o moleque pega as classes top aí, velho. Vai, Armory de novo. Quanto tempo eu tenho que jogar pra destruir... É, pegar todas as classes? Eu tenho que jogar a partida normal, privada. Não ganha nada. Eu sei, mas quanto tempo? Ah, é 20 mil pontos pra pegar tudo, eu acho. Você ganha tipo 250 pontos por partida pra liberar todos, é 20 mil pontos. Caralho, tem que ser 20 mil? É, pra liberar tudo. Caralho. Já rapidinho, o Drizzy conseguiu em um disso daí, velho. Hehehe, o Drizzy é foda, velho. Você é muito foda. Eu sou muito foda, né, coelho. Eu sou muito foda, velho. O Drizzy é uma bichona. Eu lembro quem postou quando lançou Fallout. Nossa, eu sou otten, já tô com 13 horas. Vai fichar em cima. Como eu fui abispado, mano? Caralho. Ah, tem carrinho. Tem carrinho, tem carrinho. Tem que destruir os Hot Wheels do Brasil aí. Eu vim dar o patife aqui, né, mano? Por favor, ali, porque os caras aí não fizeram nada, velho. Ô, coelho, vem cá, vem cá. Veja isso daqui, ó. O drone inimigo achou o refém. Preparar pra ataque em 5 segundos. Vem aqui dentro, hein. Eu vou colocar drone aqui. Gente, tem coisa pra caralho pra reforçar ainda. Eu já gastei todos os meus aqui. Ô, coelho, você reforçou alguma coisa aqui embaixo? Eu forcei ali onde o Drizzy pediu. Sigo ordens. É, o coelho só tem o Reinforce só. Tem dois Hulk aqui ainda. Pobre, caralho. Pobre, lado. Ah, eu vou ficar no lugar que o Toddynho ficou, mano. Cala ali, pão, por favor. Fiquei fudeu. Ali, ali na frente, ó. Aquela, aquela porta ali. Fechar? É melhor. Fiquei mal isolado. Fiquei de castigo. Eu tô com a ideia de ficar aqui, Panettoni. Já que você tá ali. Tá boa. Ah, o carrinho aqui, gente. Os caras se escondendo. Nossa, olha uma câmera me revelando. Cara, você destruiu? É, destruí, Panettoni. Caralho. Eu me fudi. Tava se virando no lugar. Tomei no cu. Boa, Drizzy. Onde eles estão? Onde eles estão? Tem um shield na escada. Tem um shield na escada aí, Patife. Caralho, eu buguei? Ah, deixaram um shield. Matei os dois. Matei os dois. Pô, já vi uma posição aqui, o safadão. Vai, safadão. Vai, safadão. Sou eu, eu. Sou eu, coelho. Ah, eu tô com uma 12 aqui. Não posso... Pode continuar deitado, coelho. Não, vou pôr aqui o escudinho do demônio. Não, pode continuar deitado se você quiser. Eu posso construir minha casa aqui de boa? Quem que... Quem que... Foi o Panettoni? Oh, eu vou colocar... Eita, tão estourando aqui atrás. Alguém atirou ali, velho. Eu atirei de volta. Tem ali, tem ali, coelho. Fez um buraquinho ali. Eita, pô. Vamos ficar aqui só. Aqui eu fico olhando. Ali, ali, ali. Caralho. Viciado. Tá ali, tá ali na sala do lado. Na sala que você morreu aquela hora lá, Patife. Que você morreu pro cara. Com o NoFax. Aí mesmo, Patife. Aí mesmo, Patife. Desce que você vai pegar ali nas costas. Aí na porta. Na porta. Na esquerda. Aí, ó. Show. Outro tá fora. Outro tava fora. Putz. Tava aí mesmo. Eu atirei nele. Nossa senhora. Caralho, moleque. Levou os cinco. Segura. Patife já matou os sete. Não, eu matei quatro. Alguém matou um. Alguém matou um. Eu matei quatro nessa. Não, você matou os cinco, mano. Matei os cinco? É, eu não matei ninguém, não foi. Lá em cima é muito bom, cara. Ah não, eu matei um. Eu matei o Cauê, tá certo. Eu matei o Cauê. É, você matou o Cauê. Não tem nada ali. Vocês não tão nem ligado. Vocês vão me agradecer. O Cauê tá fazendo nada como ninguém. É um exímio fazedor de nada no time. É louco. Eu tô impressionado. A gente tá comendo o zoom. A gente não. Tá fechado aqui o time. Eu devia ter colocado anexo na outra arma. A arma boa do Tety era a primeira ou a segunda arma? A primeira. As duas são boas pra caralho. A segunda igual do martelão, eu acho. Os anos depois nem viu. É então, a segunda igual do martelão é boa pra caralho. Olha, entra todo mundo por aqui, ó. Aqui tem um atalho, aqui onde eu tô. Tô moleque do atalho então, mano. Tá atalhando, ó. Vem, vem com ele, vem com ele. Aqui ó, nesse buraquinho. Lá embaixo? Lá embaixo pro Antônio? Não? Não, embaixo eu não subi. Ih, no andar do meio. Ou não? Ah não, veio da escada. Lá em cima. Nossa, tem um maluco cegão, tio. Ah, o paletone me fodeu. Sobe, aproveita, aproveita, o paletone tá saindo, cara. Corre negar. Ah, é no... Bonipau. Olhe. Puta, fodeu. Ah, não deu, droga. Você que consegue controlar o meu? Filha da mãe. Não. Não. O meu tá lá, velho. Eu não vou mexer nele, não. O tadinho vai marotar na janela, certeza. Olha o tadinho na janela lá. Se liga. Certeza, mano. A janelinha. Moleque sempre usa a mesma tática. Aqui, aqui, ó. É? Eu não vou ficar muito na frente ali, que vai ser... Um pouco, né? O tadinho vai matar o tadinho bugado pela parede aqui. Pronto, matei o anofacto já. Caraca, fatia. Tô ali, velho. Matei o tadinho bugado pela parede. Você deve tá muito puto. Chupa. É, tô entrando, hein. Tô entrando na bagulha. A mira tá o quê? A mira tá... Tem um tadinho ali. Tem um tadinho. Pera aí, eu vou marcar o carrinho. Ah, eles tiram o carrinho com o tadinho. Eles tão onde tá marcado o grab ali, ó. Pegaram o... Tem um tadinho ali, velho. Não vou chegar aqui, vai me matar. Ai, caralho. Eu sei que tá de... Tá de glass aí. Matei, matei o tadinho. Matou, matei o tadinho. Gastei duas ganadas à toa aqui, tio. Lá no fundo, você viu alguém? Nossa, velho. Acabou. Lindo, moleque. No fundo, você viu alguém? Time. Olha só que tiro lindo. Olha isso. Tudo calculado. O meu travou. Ah, não. Foi. Tadinho chorando. Pô, Andrei. Tava com as pernas atravessando a parede, velho. As duas pernas dele pra fora da parede. O time do Minecraft não ganhou nada, velho. Time do Minecraft. Acabou, acabou. Deu nem graça. Coelho. Coelho. Mais uma super participação aí. Vocês não podem falar nada. Olha o panetone aí, ó. É. Esse que tá nesse jogo. Valeu, galera. Deixa o like. É nóis. Um beijo.